Olá, meu nome é Vera Nízia, tenho 57 anos, moro em Rubinéia, divisa de São Paulo, com Mato Grosso do Sul. Sou aposentada. Conheci a doutora Tatiana pela internet. Na época, eu tinha passado por uma consulta do oftalmologista e, apesar de não ter catarata, foi indicado que eu fizesse cirurgia e pusesse uma lente trifocal. Achei uma ótima ideia e comecei a fazer os exames. Foi quando conheci a doutora Tatiana e me inscrevi nas aulas gratuitas. Foi aí que eu tive consciência da anatomia da nossa visão. Fiquei encantada. Só que com essas informações eu vi que eu estava prestes a cometer um erro e cancelei a cirurgia. Comecei a fazer os exercícios, o insolar e já não uso mais óculos de sol. O óculos multifocal eu já descartei, mandei fazer um óculos só para perto. Ainda não diminuiu o grau do meu óculos. Mas eu estou focada nos exercícios e acredito que em BEV, uma mudança vai acontecer. Eu agradeço a doutora Tatiana por essa divulgação desses exercícios, esse empenho dela. Foi graças a isso que eu não fiz a cirurgia. Obrigado.